Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, um vidinho, hoje vai ter um vídeo novo de o que, de o que, tap tap breaking, eu vou jogar tap the breaking aqui pra vocês, um novo jogo no canal, se você quiser mais, só falar, então esse é um jogo de, só tap, de tap, só que esse é um jogo muito top, que tem, challenge, que é, batalha de, quebrar madeira, então a gente vai quebrar madeira, vai, melhorar nossa mão, vai trocar de mão, colocar uma mão de aço, que ninguém aguenta isso daqui, vamos lá, vamos colocar isso aqui, tá bom, coloquei, que a gente vai ter mais força, beleza, Mas, é, como que, como que se fala, nossa, nossa vida vai subir mais rápido, ai meu deus, meu deus, meu deus, quebra, 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 quebrei, pronto, agora vamos aumentar, nossa vida, nossa, nossa vida, nossa, nossa vida, nossa, nossa, nossa vida, vamos quebrando, agora nem desce a vida, ó, nem desce a vida, nem desce a vida, nem desce, olha isso, já tava ficando pro, já tava ficando pro, vamos lá, é, vamos, isso não, isso aqui, Colocar de novo Isso é muito bom Pra gente não tomar dano Vamos lá E vamos quebrar o ouro Não, fica aí do lado Fica do lado Isso, fica aí Vamos lá Ah, pera aí, eu decidi que eu não vou quebrar o ouro agora Vou subir Ah, eu vou ficar com mil Trezentos Mil trezentos Pra eu upar duas vezes a nossa mão E daí a gente vai quebrar o ouro A gente vai quebrar o ouro A gente vai arregaçar esse ouro Tô vendo que tem um ouro ali atrás Ali ó, do ladinho Vou quebrar esse ouro Vou deitar esse ouro Na porrada, meu Pera aí, ó Deixa eu colocar aqui Faltou mais um, boa Agora a gente vai quebrar esse ouro Na porrada, vai Quebra esse ouro Quebra esse ouro Quebra esse ouro Quebra esse ouro, meu Quebra esse ouro, velho Quebra o olho Quebra Quebra Eu já tava falando Quebra o olho, velho Quebra o olho Quebra o ouro, velho Vai, velho A gente vai quebrar A gente vai quebrar A gente vai quebrar Quebrei meu celular É isso aí, galera Quebrei meu celular Vamos quebrar isso aqui agora Fácil Meu Deus Fácil, meu Fácil Ai, minha mão tá doendo Me ajuda Aumenta, aumenta 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 o pouquinho Só eu tenho que ir Ai, vai Aumenta tudo Aumenta tudo E quebra Ah, não vai dar Vai, vai Acabou Tá bom Tá bom A gente aumenta o de level Vamos lá, botou? Deixa eu ver Sona mais um velho Vamos lá Vamos lá Vamos quebrar Então Eu me dando Nossa força Aumentou nosso HP E aumenta o nosso Restore de HP Isso Crítico Isso aqui E crítico Tem essa chance de dar crítico Isso Olha Eu acho que eu não Aumento em tanto É O poder Eu acho que eu não Aumento em tanto É Com isso Nossa Que isso Ah Restore Tá bom Vamos lá Vai quebrando Vai quebrando Vai quebrando Vai quebrando Pronto Vai Agora quebra mais Vai quebrando Vai quebrando Vai quebrando Vai quebrando Vai colocar mais E vai quebrando Vai quebrando Vai quebrando Quebra Quebra, 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 pronto. Aumenta aqui, a xixi da crítica, que é bem importante. Quebra, quebra, até 150, vai, 150, 150, 150, vai. 150, nossa, meu Deus, vai quebrando, quebra, 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 quebra. Nesse episódio, eu vou quebrar seu dedo, eu imagino, vou quebrar esse like, velho, vou quebrar esse like, pronto. Você tem que quebrar o like, se você consegue quebrar o like, você consegue quebrar tudo. Então tá, vamos lá, eu vou passar nesse episódio, vai, passa, 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 opa, comercial, comercial, tiro comercial, caramba. Aí pronto. Ah, retorno pro comercial. Aí eu já volto, cara, já volto. Voltei, galera, já acabou o comercial. Ai, ai. Vamos pegar aqui. Pegamos. Tá bom. Agora, o que eu faço? Eu passo, eu passo, eu passo de level. Agora, no próximo episódio, a gente vai detonar essa madeira aqui, esse tronco de madeira, velho. Meu Deus do céu. Tem que ter esse crítico. Meu amigo, nossa, vai ser duro pra acabar, velho. Duro pra acabar. Vamos colocar aqui. Saca. Velho, a gente vai sofrer pra acabar esse level, velho. A gente vai sofrer. Nesse episódio, ainda eu vou quebrar aquele... Aquela barra de ouro, velho. Lá, aumenta. Vou aumentar... Vou aumentar o meu ataque pro máximo, velho. Uou! Uma caixinha. Tá louco, velho. Vamos lá, aumenta o nosso ataque. Aumenta o nosso ataque. E, mano, a gente tá ficando boladão, velho. Boladão. 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 Agora, a gente... Ativa aí. Vai, quebra. 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 Quebra o like, galera. Quebra o like, galera. Porra. Já foste, velho. Agora quebra isso aqui, velho. Quebra isso aqui. Quebra isso daqui. Pronto. E se vocês quiserem, eu tenho os dois também. Quero colocar o meu ataque no máximo. Aumenta na... Nossa, já acabou já. Senso do crítico e pronto. Meu amigo, tamo bolado agora. Tamo bolado. Tamo boladão, velho. Tamo boladão. Olha isso. Boladão. Não, boladão. Então é isso. Acho que o... Vídeo já ficou muito longo. Espero que vocês gostem. Mas o vídeo vai sair... Certeza de noite. Porque já saiu um vídeo, né? Ou se vocês estiverem... Vocês estão vendo... Na hora que é lançada. Então é de noite. Saiu um vídeo, né? E eu não quero gostar na mesma hora que o outro vídeo. Então eu tô... Tchau. Eu tô falando. Eu tô falando. Eu tô... Tchau. Então tá. Eu gostei muito desse jogo. Quando der, eu vou trazer mais. Né? Então é isso. Eu sei que dá pra... Dá pra... Dá pra... Pegar dinheiro daqui também. Olha aí, ó. Por 10... A gente ganha... E também, ó... É, não tô... Para assim, né? O negócio. Eu só vou comprar um, galera. Só um. Então tá. Eu vou comprar, tá, galera? Tá aí, galera. Eu comprei só um. Só o primeiro. E olha. Tem esse negócio aqui bem louco. Que top. Olha aí. Tá sem. Olha aí. Eu não vou gastar tudo agora. Claro que não vou. É, tá bem longo, né? Nossa. Dá pra gastar. Não, eu não vou gastar tudo mais dinheiro nisso, não. Então tá, galera. O aplicativo já tá bem longo. Aplicativo. O vídeo já tá bem longo. Né? Então eu tô indo. Falhou. 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 E... Fui. Falou. E, galera. Hoje vai ter, eu acho que mais um vídeo. Acho que eu vou sair junto com esse aqui. Mas que vai ter um vídeo de Minecraft. Agora a gente tá louco, velho. Agora a gente tá louco. Postando vídeo todo dia, velho. Eu acho. Acho que a gente vai postar um de manhã. Um de tarde. E um de noite. Mas eu acho que hoje ainda vai ter uns... Dois dias ainda. Uns dois dias. Uns dois vídeos. Entendeu? Então fiquem ligados aí no canal. Deem um like, por favor. Eu tô se esforçando demais pra gravar esses vídeos pra vocês. Que eu tenho ainda com o pronúncio. Nossa. É difícil aqui. Por favor, dá um like pra gente melhorar os vídeos. Então tá. Valeu. Falou. E fui.